Bem-vindos ao canal Sete Henrique Sete, estamos com este curso, como você está fazendo um site profissional, já ensinei a vocês como fazer um blog profissional com um blogger, agora aqui com o Word Express, como editar vídeos, imagens, áudio, de uma forma grátis, sem gastar nada, e agora estamos aqui com o Word Express, tutorial passo a passo, então se inscreva, deixe aquele like aí também, comentários, lembre-se de se inscrever e aperta no sininho aí, que o like é muito importante para todos os criadores de conteúdos no YouTube e que tem outros projetos em si. Meu amigo, pessoa amiga, nós estamos aqui naquela parte que nós mostramos, já colocamos o tema, e nós vamos voltar aqui para, vamos vir aqui ó, painel, temas no menu, eu vou vir aqui painel, voltar para lá, que eu gostaria de diminuir um pouco este título aqui, então vou vir aqui em configurações, geral, que aprender, vou só colocar assim, aprender idiomas, tá, vamos ver aqui, só deixa eu dar uma olhadinha aqui, se eu vou mudar também, se eu vou mudar também a descrição, ou deixo a descrição desse, este mesmo modelo, por enquanto, eu vou deixar assim, vou colocar, deixar, vamos ver aqui, cadê, cadê, vou deixar só, site para aprender idiomas, mas o conteúdo é, com a bíblia também, a bíblia em si vai ser o complemento, né, de tudo isso daí, lembrando sempre que eu tenho que salvar alterações, salvei ali, eu vou atualizar aqui, viu, ó, já diminuiu, então, pôde aqui ficar um do lado do outro, que tá muito grande aqui, feito isso, agora eu quero mudar esta barra aqui, esta cor, né, deixar outro tom, eu posso vir simplesmente aqui, novamente, visitar site, e ele nos vai levar aqui, eu vou vir aqui em personalizar, certo, então, estando aqui, nós vamos aqui em head, option, head, option, ok, vou clicar aqui, para nós estar modificando aqui, head color, color, e vou clicar aqui, que esta cor aqui, é esta daqui, aqui estamos mostrando a cor padrão, né, e para me deixar com outra tonalidade, eu posso simplesmente aqui, e aqui também vai modificando, tá, se quiser uma coisa mais, mais escurinha, assim, eu posso deixar, ou mais azul, ou mais alegre, né, vai, aí você escolhe em si, vamos deixar aqui uma cor assim, não tão azul, um azul meio marinho, e deixando aqui, ó, a tonalidade dele também vai, no caso aqui vai ficando como transparente, tá, eu vou colocar a opacidade dele, vamos colocar aqui, mexer aqui mais, aqui opacidade, aqui vai trabalhar mais com a opacidade, e é legal, você deixar aqui, mais transparente em si, aqui, porque dá para o vídeo aparecer aqui, na parte de trás também, tá, eu vou colocar mais azul, na verdade, vou trabalhar aqui mais com a opacidade, não tem problema, depois, você pode modificar isso aí, ó, head test, se você quiser mudar aqui, a cor do texto, tá, 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 em outra, outra tonalidade, você pode só vir e modificar, mas eu quero deixar assim, cor padrão mesmo, head links, e o que mais você bem entender, você pode estar modificando aqui, beleza, lembre sempre de salvar, publicar, e publicar, olha só como está, nós atualizarmos aqui, viu que já mudou a tonalidade, e a opacidade também, se quiser deixar mais opacidade aí, um pouquinho mais, venho, e salvo, então vem aqui, atualizo, e fica assim, viu, não tem muito mistério, não, deixar ele mais, mais escuro, trabalhar aqui na opacidade aqui, salvar, agora nós vamos aqui, aqui a identidade do site, igual, posso modificar aqui também, aprender idiomas, idiomas, site para aprender idiomas, né, e se eu quiser selecionar alguma imagem, ó, íncone do site, o íncone do site é utilizado como íncone em navegadores e aplicativos para o seu site, ícones devem ser quadrados, e isso, com pelo menos 512, 12 bits, de altura, né, de largura e altura, tá, então nós vamos estar fazendo aí, tanto de altura e largura, é, 512, isso se você quiser colocar, mas não, não é tão necessário assim, porque esse daqui é utilizado como íncone em navegadores, tá, entendendo, nós vamos deixar somente assim, vamos voltar, porque nós vamos modificar também, essa parte aqui, agora aqui, é, tem um red, 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 vamos voltar mais um, e tem um footer options, que é praticamente o mesmo sistema, cliquei ali, clico aqui, vem aqui nesta opção, né, né, se eu quiser, deixa eu mostrar aqui para você, colocar a mesma code em cima, embaixo, eu venho aqui e pego, pego, pego essa, essa mesma tonalidade aqui, eu pego isso daqui, ó, tá, só copio, volto aqui, novamente, então faço esse mesmo procedimento, e neste local, clico aqui, pronto, e ficou assim, aí eu posso trabalhar na opacidade aqui, se quiser, deixa eu deixar um pouquinho mais, ó, e aí, já está, podemos salvar e publicar, então, vemos aqui, vamos dar uma olhada, e aí, já está, bem, lembrando que, esse aqui é um passo a passo, nós vamos avançar de pouquinho em pouquinho, para você ir entendendo, aí, compreendendo, tá bom, não se ir complicando em si, que são várias coisinhas aí, ok, então, nós nos vemos nos próximos aí, tutoriais, espero que você tenha gostado, se gostou, deixe um comentário, alguma dúvida, algum questionamento, é só fazer que estamos aí para ajudar, mas o seu like, mostra que você gostou do conteúdo, e que realmente o conteúdo serviu para você, tá, um abração, pessoal, amigo, e nos vemos no próximo tutorial, forte abraço, tchau, tchau.